E olha gente, nessa época do ano as chuvas de fim de tarde se tornam cada vez mais comuns, né? Por isso, todo cuidado é pouco por conta aí dos raios. Em Martinópolis, um homem de 69 anos foi atingido por um raio ontem à tarde. Cadê o repórter Rubens Nakata? Ele tá ao vivo lá em Prudente pra trazer as informações sobre esse caso pra gente. Nakata, bom dia pra você. Como é que foi esse acidente com o raio? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o idoso estava na horta e quando foi atingido pelo raio, ele estava trabalhando, fazendo uma vala com uma inchada nas mãos, que acreditam aí ter ajudado a conduzir também essa questão do raio, né? Depois que ele recebeu essa descarga elétrica, ele acabou caindo e quem viu tudo isso foi a filha dele, que chamou aí o socorro, o corpo de bombeiros, que fez ali os primeiros socorros. Ele foi primeiramente encaminhado à Santa Casa de Martinópolis e depois trazido para o hospital regional aqui em Presidente Prudente. Os bombeiros acreditam também que o que tem ajudado a amenizar essa descarga elétrica que ele recebeu foi que ele estava usando botas de borracha, aquelas galochas, não é mesmo? Bom, o HR informou para a gente que ele permanece internado, em observação, mas que tem todos os cuidados aí, porque afinal de contas ele foi atingido por um raio, né? Casa Grande, volto com você. Pelo menos essa boa notícia, né, que ele está aí em recuperação, está se recuperando muito bem, afinal é um perigo danado. Daqui a pouco o Nakato volta para falar mais sobre o clima no Oeste Paulista.